Todo o povo de Deus diz amém e vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aplaudam mesmo. Amém. Amém. Estamos reunidos para adorar, ao único que é digno exaltar. Amém. Com meu lugar, nessa cidade, com meu lugar, nesta nação. Com meu lugar, rei, mulher, rei, rei. Jesus, Jesus, Jesus. Entronizado nos louvores do Teu povo Reina, reina No Teu lugar, na minha vida No Teu lugar, na minha família No Teu lugar, reina a glória No Teu lugar, nesta cidade No Teu lugar, na minha vida No Teu lugar, reina a glória Reina Levantai, ó portas Vossas cabeças Levantai-nos, ó portas Entre a luz Levantai, ó portas Nossas cabeças Levantai-nos, ó portas Entre a luz Para que entre o Rei da glória Quem é este Rei da glória O Senhor dos Exércitos, Jesus Para que entre o Rei da glória Quem é este Rei da glória O Senhor dos Exércitos, Jesus Reina Na minha vida No Teu lugar, na minha família No Teu lugar, Vossas Cidade Rei, venciou No Teu lugar, nesta cidade Com o Teu lugar Com o Teu lugar Rei da glória Rei da vencião Vencião Tu és Tu és o rei dos reis Dos senhores Os senhores Entronizado Entronizado Nos vovores Do Seu povo Reinar Reinar Aleluia Ele é o rei Ele é o rei do universo Ele é o rei dos reis O Senhor dos senhores Tome a sua Bíblia Levante a mais alto que você puder Vamos falar juntos Esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso Que a minha mente está alerta Meu coração está receptivo Eu estou pronto para receber A incorruptível A indestrutível Sempre viva Semente da palavra de Deus Eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca No nome de Jesus Amém Pai Que mais uma vez A Tua palavra Venha nos consolar Venha nos edificar Venha nos exortar Que a Tua palavra Senhor Seja fogo em nosso coração Mas que seja o pão Que venha alimentar A nossa alma Senhor Ó Deus Que ninguém possa sair daqui Do modo como ele chegou Mas ó Deus Venha transformá-lo A Tua imagem Através da Tua bendita palavra Senhor Aqueles que nos assistem Senhor Que até agora Teu Santo Espírito Possa cativá-los Para que eles também Possam acompanhar A Tua palavra Senhor Que esta seja uma noite De salvação De reconciliações Mas acima de tudo Uma noite Onde o Senhor Venha ministrar A cada coração Conceda ao pregador Tua sabedoria Conceda-lhe a Tua graça E a Tua unção No nome de Jesus Amém Vamos assentar queridos Nós temos aprendido Que a nossa fé Não é uma religião A nossa fé É um relacionamento Com Deus A palavra diz Que a nossa vida É semelhante A luz da aurora Que vai brilhando Mais e mais Até este dia perfeito No momento Quando uma pessoa Vem para Jesus No momento Quando ela converte Ela inicia Uma caminhada E esta caminhada É em cima De um caminho O próprio Senhor Jesus Declarou Dizendo Olha gente Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida A fé cristã É uma caminhada Cada dia Nós estamos sendo Transformados De glória em glória A imagem dele O propósito final Da nossa fé É que cada pessoa Ao olhar para mim Para você Olhar e conhecer Na nossa vida Jesus Onde as pessoas Vão ver Jesus? Onde elas vão conhecer Jesus? Vão ver em nós Então você tem que ter Um entendimento Que a nossa fé É uma caminhada Eu não sou hoje O que eu era ontem Mas eu sei Que eu serei amanhã Diferente do que eu sou hoje Porque esta caminhada A palavra diz Conheçamos E prossegamos Em conhecer o Senhor Então a nossa fé Não é simplesmente Como eu ensino Um conjunto de doutrinas A nossa fé É alguma coisa Que tem que desembocar Em algo prático Muito prático É uma caminhada Porque Jesus disse Eu sou o caminho Então à medida Que você vai andando Você vai conhecendo o Senhor Em Gálatas capítulo 5 O verso de número 16 Termina Dizendo de uma maneira Tão forte Essas seguintes palavras Gálatas capítulo 5 O verso 16 Diz assim E a todos Quanto andarem De conformidade Com esta regra Paz E misericórdia Sejam sobre eles E sobre O Israel De Deus E todos quantos Andarem Falem comigo Andarem Outra vez Andarem E todos Quanto andarem De conformidade A esta regra Qual que é esta regra? É uma regra De conduta É uma regra Que nos leva A caminhar Há uma regra Há um mapa Há um mapa Eu tenho no meu carro Um GPS Mas o aparelhozinho Não está funcionando Eu venho pela avenida Aqui em Antônio Carlos Que é meu caminhinho E a moça só fica falando Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda E não tem jeito De virar à esquerda mais Por quê? A estrada mudou A avenida mudou Aquele programa Que não mudou Sabe Mas o programa de Deus Nunca muda Nunca muda Nunca muda Nunca muda Nunca muda Ainda que a moça Fica falando assim Olha Vou acertar sua rota Vou acertar sua rota Ela fala com a voz bonitinha Mas não tem jeito Mas aqui está a palavra Algo você precisa entender A palavra do Senhor diz E todos quantos Andarem de conformidade Com esta regra A Bíblia A palavra de Deus Não muda Nunca Ele diz Paz Não tem coisa melhor Na vida Do que você ter paz A paz por estar andando No caminho certo A paz em estar fazendo A vontade do Senhor A paz vivendo em família Segundo os princípios Da palavra do Senhor Deus é o Deus De toda a paz E tudo que Ele deseja Que você Desfrute esta realidade Mas as únicas pessoas Que podem andar No caminho do Senhor São aquelas que já experimentaram Um novo nascimento Não adianta você falar Para uma lagarta Andar nos caminhos Voar Ou lagarta Você pode voar Ou lagarta Você tem que voar Não adianta Adianta depois Que ela passa Por aquela metamorfose Vira uma crisálida E sai uma lagarta Uma borboleta Agora ela pode voar Não adianta você Chegar no presídio E falar para um homem Daquele ali Olha você não pode fazer Não pode fazer aquilo Não pode fazer aquilo Ele não consegue Deixar de fazer O que ele está fazendo Por quê? Porque ele precisa Experimentar algo Que é a nova vida Ele precisa Nascer de novo Ele precisa Se converter E a vida nova Quando você lê Em Romanos capítulo 6 Verso 4 Romanos capítulo 6 O versículo número 4 Diz assim Fomos pois sepultados Com ele na morte Pelo batismo Para que como Cristo Foi ressuscitado Entre os mortos Pela glória do Pai Assim também Andemos nós Em novidade de vida Quando a pessoa converte Tudo é novo para ele Os valores são novos Tudo Tudo é novo Tudo é novo É outro mundo É outra realidade Quando a borboleta Sai do casulo É diferente É diferente O mundo dela agora São as alturas Ela pode voar Antes a lagarta Vivia lá no lixo Nas fezes Mas agora ela está onde Nas alturas Então você tem que se ver assim Assim também Andemos nós Em novidade de vida E nós nos apropriamos Dessa nova vida Num gesto de fé Em 1 Coríntios 5 O verso de número 17 1 Coríntios capítulo 5 O verso de número 17 Planta no nosso coração Essa verdade De uma forma Tão gloriosa 2 Coríntios 2 Coríntios Eu falei errado 2 Coríntios capítulo 5 O verso de número 17 Diz assim E assim 2 Coríntios 5 7 Eu li outra vez errado 2 Coríntios 5 7 Diz Visto que andamos por fé E não pelo Que vemos Visto que Andamos por fé E não pelo Que vemos A nossa fé Ela não é algo assim Sensível Não é alguma coisa Que nós podemos tocar É por isso que na fé cristã Nós não temos assim Nenhum ídolo O que é um ídolo? O ídolo é uma representação De uma coisa espiritual Nós não temos isto E a Bíblia abomina ídolos Exatamente por causa disto Não é o fato De eu ver um ídolo Que eu vou exercer fé Não é isto Qualquer configuração De qualquer imagem De escultura É abominável Nas escrituras E a palavra do Senhor Diz exatamente isso Porque andamos por fé E não pelo que Vemos Então você não precisa Ver para crer Satanás quer levar as pessoas A verem para crer Mas a nossa fé é diferente Nós exercemos fé Para vermos É algo totalmente Diferente E quando você Toma Essa realidade da palavra Ouvindo sempre O que está escrito aqui Visto que andamos Por fé Com ele Quando eu estava ali Cantando E principalmente Aquela última música Lá do Apocalipse Estasiado Contemplando Eu não vejo Eu não vejo o rosto dele Mas eu sei A nossa fé Ela é algo espiritual Algo que a palavra diz Visto que andamos por fé E não pelo Que vemos E a nossa fé Tem coerência Tem coerência Quando você lê em Efésios Capítulo 4 O versículo de número 1 Efésios 4 Verso 1 Diz assim É uma súplica O apóstolo Paulo Rasga o seu coração Dizendo Rogo-os pois eu O prisioneiro no Senhor Que andeis de modo Digno Da vocação A que foste chamado O Lu Aqui Paulo A sua oração O seu rogo O seu clamor Ele diz Rogo-os pois eu O prisioneiro no Senhor Ele diz assim Que andeis de modo Digno Da vocação A que foste chamado Filho Fique em pé Em seu lugar Fique Pode ficar em pé Eu quero que você Se sinta agora Digno 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 Aqui que está Que andeis de modo Digno Da vocação A que fostes Chamado A dignidade Que Ele nos dá Você não é uma pobre Pessoa miserável Esta dignidade Te envolve Há uma vocação Que te envolve Você foi chamado A palavra igreja Igreja Eclesia Significa Os Chamados Igreja Não é estrutura Igreja Não é tijolo Igreja Não é cimento Igreja Não, não, não Não, não Não tem nada disso Nós temos apenas Uma estrutura Bem leve Aqui em Lagoinha E temos que ser registrado No governo Porque a lei Porque a lei exige Que andeis de modo Que andeis de modo Digno Entregou a si mesmo Deus é amor Amados E diz assim E o verso 15 e 16 Diz assim Portanto Vede prudentemente Como andais Como Remindo o tempo Nós só temos Esse dia Para viver Eu só tenho Esse momento Para pregar Para você Eu espero Que Deus me dê Grato Para viver Até 100 anos Mas eu só tenho Esse momento Para viver Sabe Se você encarnasse Isso Você sairia De casa E beijaria Sua esposa Tão intensamente Seus filhos Não é que a gente Vai ficar com aquela Fobia Eu vou morrer amanhã Jesus vai voltar amanhã Ele pode Eu amo a volta dele Mas não é Para você ficar Não Vede prudentemente Como andais Não como Ness Ness é tolo É o bobo E sim Como Sábios Remindo o tempo Por quê? Porque os dias são Maus E nessa caminhada Você vai recebendo A iluminação Andar com ele É muito semelhante A noite Como agora Você acende o farol Do seu carro Mas o farol do carro E principalmente Numa estrada Bem escura Você só consegue ver Onde o farol chega Não é assim? Mas na medida Que você vai caminhando Não importa O tamanho da estrada A noite O farol vai Mas você não consegue ver Dez quilômetros A frente Você consegue ver Apenas Só aquela distância Que o farol Consegue iluminar Por isso quando você Comunhar uns com os outros E o sangue de Jesus Seu filho Nos purifica de todo pecado Então aqui a palavra diz Se andarmos na luz Como ele está na luz Mantemos comunhão Uns com os outros E o sangue de Jesus Cristo Seu filho Nos purifica De todo pecado Se andarmos na luz Se andarmos na luz Sabe? Satanás é trevas Deus é luz Por isso que a nossa fé É uma fé transparente Ao ponto de Jesus Olhar para cada um de nós E falar assim Você é a luz do mundo Vamos falar? Você é a luz Obrigado que todo mundo Falou para mim Mas eu queria que você falasse Para o irmão que estava ao seu lado Aponte para ele assim Você é a luz do mundo Aqui a palavra diz Se porém Andarmos na luz A nossa fé não é uma questão estática Uma pessoa tetraplégica Ela pode andar na luz Compreende? Não é um andar físico Não tem nada disso na nossa fé A nossa fé é algo espiritual É algo espiritual Você tem que ter esse nível de entendimento Um tetraplégico Pode andar toda a sua vida na luz É algo totalmente diferente Se porém andarmos na luz Como ele está na luz E se caminharmos assim Você vai ver no capítulo 2 De 1 João A semelhança do Senhor João 1 João Capítulo 2 O verso de número 6 Diz assim Aquele que diz Que permanece nele Esse deve também O que? Andar Assim como ele Andou Se alguém diz Que permanece em Jesus Ele deve andar Como Jesus andou Eu estou falando Sobre esse andar E aqui a palavra De uma forma tão clara Diz assim Aquele que diz Que permanece nele Esse deve também andar Assim como ele andou É pena Que a fé cristã Foi transformada Numa religião Cheia de dogmas Cheia de doutrinas Mas a fé cristã Não é uma religião A palavra cristão Significa aquele Que tem a mesma natureza De Cristo Se eu falar com você Cachorrinho O que que vem na sua cabeça? É alguém que é semelhante A um cachorro Elefantinho O que que você pensa? É um elefantezinho Pequeno Não é assim? Uma girafinha É uma girafinha pequena Quando você fala cristão É aquela pessoa Que é semelhante a Cristo Não é da religião de Cristo O mundo já era para ter sido Todo cristianizado O mundo Se cada cristão realmente Vivesse em plenitude isso Você tem a natureza de Cristo Cristo vive em você Paulo dizia Sei de meus imitadores Como eu sou de Cristo Mas ele dizia assim Olha gente Eu estou crucificado com Cristo Não sou eu mais quem vivo Mas é Cristo que vive em mim Cristo vai falar Através da sua boca Cristo vai olhar Através dos seus olhos Cristo vai andar Através das suas pernas Compreende? Quando nós chegamos ali No presídio E você viu Todas aquelas cenas Quem que estava indo lá? Jesus Mas Jesus estava indo Através de quem? Dos irmãos que estavam lá Por isso que onde você estiver Onde você pisar Você tem que ter Essa compreensão Que Jesus mora em você Não vejo Jesus fora de você Mas vejo em você também Ele mora em você Paulo dizia Não sou eu mais quem vivo Não sou eu que me dirijo mais Eu tenho a liberdade De dirigir a mim mesmo Mas eu escolhi Deixar que Cristo Vivesse a vida dele Na minha vida Que ele falasse Através de mim Que ele escrevesse Através de mim Quando você tem Esse nível de compreensão Por isso Quando você lê aqui O verso 6 diz Aquele que permanece nele Fale comigo Permanece Outra vez Permanece Outra vez Permanece Olha aqui Essa folha aqui Bonita, não está? Se eu arrancar Essa folha aqui O que que vai acontecer? Se essa flor Estivesse ainda no jardim Eu arranquei Essa pétala Só que essa aqui Estava no jardim E aconteceu o que com essa flor? Com essa folha? Ela ia morrer Essa aqui Que permaneceu aqui Vai morrer? Não Ela vai morrer Mas ela não vai morrer Nesse instante Mas no momento Que eu tiro Ela deixou de Permanecer E no momento Que deixou de permanecer As coisas complicam Ela vai murchar Ela vai murchar 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 E dentro de algum tempo Ela que seria Para ser perfume Vai ser mau cheiro Porque a morte É mau cheiro A vida Ela é tão simples E as pessoas Complicam tanto Olha o verso 28 De 2 João 1 João Verso 28 1 João 2 O verso 28 1 João 2 28 Diz assim Filhinhos Agora Pois Permanecei Nele Mas quando Ele se manifestar Tenhamos confiança Dele Não nos afastemos Envergonhados Na sua Vinda Filhinhos Pois Permanecei Nele Permanecei Nele Permanecei Nele E o que Deus faz É algo tão bonito Ele pega Esse que está aqui Está murchando Até Com mau cheiro Já E novamente Ele introduz E quando Introduz Existe novamente Agora A vida Quando o filho Pródigo Saiu de casa Ele não permaneceu Na casa do pai Ele não permaneceu Na casa do pai Quando ele voltava Ele dizia Se eu quero ficar aqui Mas eu quero ficar Lá na senzala Eu quero ser Como um trabalhador Qualquer Mas o pai Não queria um trabalhador Qualquer O pai queria Que ele estivesse O que? Na casa Permanecer Na casa Na casa Não era simplesmente Tijolo e cimento Na casa Não era o quarto E a cama dele A casa Era a comunhão Com o pai O filho Não entendia isso O pai o recebeu E o beijou E disse Meu filho estava morto Estava separado E reviveu Estava perdido E foi achado E o pai celebrou o que? Uma grande festa Mas aqui está a questão Permanecer Ver capítulo 3 1 João 3 Olha o verso 6 Guarde essa palavra Permanecer Fale comigo Permanecer Olha o que está escrito Todo aquele que permanece nele Todo aquele que permanece nele Não vive pecando Todo aquele que vive pecando Não viu Nem o Conheceu Olha uma diferença O grande drama Que as pessoas Experimentam sempre É uma coisa tão terrível Chamada Pecado Pecado É tudo aquilo que fazemos Que não é a vontade de Deus Pecado é uma desgraça Pecado só tem uma coisa Que é o salário E o salário do pecado É a morte O salário do pecado É a morte O prazer de qualquer pecado É tão transitório Mas que não vale As consequências Por isso a palavra diz Todo aquele que permanece nele Não vive Pecando Há uma diferença Entre a pessoa Tropeçar e pecar Há outra coisa Ela fazer do pecado O estilo de vida dela A pessoa pode ficar Cauterizada Peca Arrepende Pega, arrepende Pega, arrepende E vai fazendo esse joguinho Na vida Mas isso estraga A vida não é assim O pecado É um acidente O pecado não é pra ser Um estilo de vida Você pode passar Um dia inteiro sem pecar Você pode passar Uma semana inteira Sem pecar Você pode passar Um mês inteirinho Sem pecar Pastor Então eu vou ser santo É isso mesmo Porque ele diz Ser de santos Como eu sou Santo A ambição Que você tem que ter Na vida Qual o projeto de vida Que você tem Escolha esse projeto E eu vou viver Sem pecar Só eles aqui Que falaram amém 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 Aqui a palavra De todo aquele Que permanece nele Não vive Pecando Porque se você Permanecer nele As suas raízes Estiverem nele É diferente A vida dele Não é o seu esforço Para vivê-la Mas o seu esforço Em permitir Que ele viva A vida dele Na sua vida Pode dizer Não sou mais Quem vivo Mas é Cristo Que vive em mim A vida do cristão Não é o seu esforço Em viver a vida cristã Mas é o seu esforço Em permitir Que Cristo Viva Em você E a palavra Chave É essa palavra Permanece Vamos falar comigo Permanece Outra vez Permanece Outra vez Permanece Outra vez Permanece Permanece Abra comigo em João Capítulo 15 João Capítulo 15 Evangelho de João Capítulo 15 Do verso 4 Até o versículo 7 Ao momento que Jesus Planta no nosso coração Essa verdade Diz aqui João Capítulo 15 Verso 4 Quem achou Diga achei Achei Diz Jesus falando Olha Quantas vezes ele fala a palavra Permanecei Olha Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Como não pode o ramo Produzir fruto de si mesmo Se não Permanecer na videira Assim nem vós o podeis dar Se não Permanecer Diz em mim Eu sou a videira Vós os ramos Quem permanece em mim E eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer Se alguém não Permanecer em mim Será lançado fora Semelhança do ramo E secará E o apanham O lanço no fogo E o queimam E o verso 7 Se permaneceres em mim E as minhas palavras Permanecerem em vós Pedireis Alguma coisa Não Pedireis o que? O que quiseres E vos será Feio O que você quer? Imagina Jesus falando com você O que você quer? Qual o maior sonho da sua vida? O maior O maior Ele assina um cheque em branco Para você Muitas vezes Você acha que seu inimigo É Satanás E seus demônios São sim inimigos Mas o nosso maior inimigo É a ignorância É a falta do conhecimento O Senhor diz Meu povo está sendo destruído Porque ele falta O conhecimento É o conhecimento Que muda Mas o conhecimento Tem que se transformar Em vivência Na nossa história Vire aqui Para 2 João Capítulo 1 Verso 9 2 João Capítulo 1 O verso de número 9 Você precisa Entender E vivenciar Essa realidade 2 João Verso Capítulo 1 Verso 9 Diz Todo aquele que ultrapassa A doutrina de Cristo E não permanece E nela não permanece Não tem Deus O que permanece Na doutrina Esse tem tanto o pai Como o filho Tem muita gente Muitas igrejas Ensinando coisas Que tem nada a ver Com a fé cristã Por isso diz Todo aquele que ultrapassa A doutrina de Cristo E não permanece Na doutrina Não tem Deus O que permanece Na doutrina Aquilo que Jesus Ensinou Aquilo que ele falou Ele diz assim Esse tem tanto o pai Como o filho A nossa caminhada Nós vamos caminhando Na luz que temos E a medida que vamos Conhecendo Vamos caminhando E aprendendo Muito mais O Senhor se revelou A Abraão No capítulo 17 De João De Gênesis Gênesis capítulo 17 O verso primeiro O Senhor aparece Para Abraão E através de Abraão Nós vamos ver Toda a história Ao ponto de Jesus Cristo Também ser chamado Filho de Abraão Da descendência de Abraão Diz assim Quando atingiu Abraão A idade de 99 anos Apareceu-lhe o Senhor E disse-lhe Eu sou Deus Todo-Poderoso Anda na minha presença E ser perfeito O Senhor em primeiro lugar Não disse para Abraão Esse Abraão Olha Você vai ter isso Vai ter isso Aquilo ou outro Ele disse Abraão Anda na minha presença A fé cristã É essa caminhada É uma caminhada Que você Iniciou Quando você se converteu Mas ela Nunca vai terminar Aqui Nunca Nunca vai chegar O momento Que você vai falar Eu já cheguei Estou caminhando O Senhor disse Abraão Abraão Eu sou Deus Todo-Poderoso Eu sou aquele Que vou abrir Os caminhos Para você Eu vou endireitar Seus caminhos Escabrosos Todo vale Será nivelado Todo vale torto Será endireitado O caminho Que eu vou colocar Diante de você É um caminho reto Por isso que na nossa vida O nosso exemplo É Jesus Ele é o caminho Não é uma estrada Não tem nada disso Mas quando você caminha Olhando para o Senhor Falando como Ele falou Amando como Ele amou É isso aqui Anda na minha presença E o resultado Qual é? Ser perfeito Volte um pouquinho Para Gênesis Capítulo 5 Gênesis Capítulo 5 Verso de número 22 Até o 24 Gênesis Capítulo 5 Verso de número 22 Diz assim Andou Enoque com Deus Fale comigo Andou Enoque com Deus Agora olhe para mim Enoque andou Numa época Quando não tinha Bíblia Enoque andou com Deus Numa época Que não tinha profetas Não tinha pastores Para ficar pregando Enoque andou com Deus Numa época Quando as pessoas Não andavam com Deus Tudo na vida Tudo na vida é uma escolha E diz aqui o texto Enoque Verso 22 Andou Enoque com Deus E depois que gerou a Metusalém Viveu 300 anos E teve filhos e filhas Verso 23 Todos os dias de Enoque Foram 365 anos Verso 24 Andou Enoque com Deus E já não era Porque Deus O tomou Para si O primeiro ser humano Que foi trasladado Não viu a morte Foi esse homem chamado Enoque Enoque andou com Deus E alguém fez uma ilustração Tão bonita Dizendo Que Enoque foi andando com Deus Andando com Deus Andando com Deus E Deus falou para Enoque E assim Enoque você está tão longe Da sua casa Que vem para mim então Enoque andou com Deus Eu vou falar um, dois, três E quando eu falar três Você vai dizer o seu nome Eu vou dizer Márcio andou com Deus Você vai dizer o seu nome Um, dois, três Márcio andou com Deus Mas vamos falar do jeito Que tem que falar bonito Vamos falar Márcio andou com Deus Agora você vai dizer bem alto Profetize Enche esses céus Com essa declaração Vamos dizer Um, dois, três Márcio andou com Deus Vamos falar mais alto ainda Márcio andou com Deus Outra vez Márcio andou com Deus Amém 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 É isso É tão diferente Ah, no dia do meu velório Ah, no dia do meu velório E no dia do seu velório Tudo que eu gostaria Se eu pudesse ouvir Aqui naquela hora É só falar assim Vamos falar E no dia do seu velório Alguém falando para você Um, dois, três Um, dois, três Márcio andou com Deus É isso É tudo É tudo, né Vinicim É tudo É tudo É tudo Olhe no capítulo 6 Gênesis 6 O verso de número 9 É sobre Noé O mundo estava tão podre Se você olha o nosso mundo de hoje O mundo daquela época Estava pior Sabe, o cálice da ira de Deus Estava para derramar E Jesus Cristo disse Assim como foi nos dias de Noé Assim será nos dias da volta Do Filho do Homem Nós estamos vivendo nesses dias Semelhante aos dias de Noé Vivendo nesses dias tão terríveis Semelhante aos dias de Noé Mas olha No meio daquela confusão toda Olha aqui A biografia de Noé Gênesis 6, 9 Esta é a história de Noé Noé era um homem justo E íntegro Entre os seus contemporâneos Os contemporâneos estavam vivendo Aquela podridão toda E diz assim Noé andava com Deus Vamos falar Noé andava com Deus Outra vez Noé andava com Deus Que seja a sua biografia esta Seus colegas de trabalho Se perguntaram para eles assim Como é o fulano de tal Eles vão dizer assim Ele anda com Deus Ele anda com Deus É tão simples É tão simples Eu vejo assim Tem hora que me dá vontade De tirar o cinto E dar umas correadas em alguns Um marido que anda com Deus É tão diferente Uma mulher que anda com Deus É tão diferente Os filhos que andam com Deus É tão diferente Mas muitas vezes Mas muitas vezes A preocupação dos pais Ah meu filho É meu filho Vou levar para a Disney E tem os acampamentos de jovens Acampamentos de adolescente E ele chega lá E vê aquela palhaçada toda Mas muitas vezes Os meninos vêm O pai me incentiva A ir para o acampamento Não traz para a igreja Ele vem sozinho Deixa os filhos em casa Querido Noé andava com Deus Numa época tão perversa Que o cálice da ira de Deus Seria derramado Mas ele encontrou um homem Encontrou uma família Que andava com ele Andar com Deus Não tem nada De medir em quilômetros É um andar no coração Como eu falei Um tetraplégico Anda com Deus Pode andar com Deus Pode andar com Deus E anda com Deus Ah mas a pressão da sociedade Sabe você traz demônio para casa Se você quiser No canal que você está me assistindo agora Está ouvindo a palavra de Deus Mas se você mudar alguns canais aí Você vai estar em canal de pornografia A internet é uma grande bênção Mas para muitos É uma maldição e um veneno Agora a diferença é essa Tudo na vida É uma escolha É uma escolha Primeiro Reis Capítulo 2 O verso 4 Primeiro Reis Capítulo 2 O verso de número 4 Você vai encontrar você vai encontrar uma série de homens da Bíblia Que foram preciosíssimos Que foram preciosíssimos E outros que escolheram andar com Deus E viveram intensamente E aqueles que deixam os caminhos de Deus O salário do pecado é a morte Primeiro Reis Capítulo 2 O verso 4 Diz Para que o Senhor Seus filhos guardaram o seu caminho Para andarem perante a minha face E fielmente Tudo que Deus quer é esse andar Fielmente diante dele Segundo Reis Capítulo 20 O verso de número 3 Segundo Reis Capítulo 20 O verso de número 3 Em momentos De tensão De dores Aqui o Rei Ezequias Estava vivendo uma situação Que seu corpo estava deteriorado E ele ia morrer E ele abre o coração diante do Senhor E o argumento que ele lança para o Senhor Está escrito aqui no versículo 3 Segundo Reis 23 Ele diz Lembra-te Senhor Peço-te De que andei diante de ti com fidelidade Com interesse de coração E fiz o que era reto aos teus olhos E diz E chorou Muitíssimo É o momento De você Naquelas ocasiões Delicadas da vida De você ter sempre Esse patrimônio na sua vida Eu ando com Deus Eu andei com Deus Lembra-te Senhor Peço-te Que andei diante de ti com fidelidade Com interesse de coração E fiz o que era reto aos teus olhos E chorou Muitíssimo E o Senhor Que ia levá-lo naquela hora Ele disse Não Eu vou acrescentar Quinze anos mais Na sua vida Aquele decreto Que já estava ali Para ele morrer naquela hora Deus disse Não Ele andou comigo Ele andou comigo Ele andou comigo O Salmo 56 O verso 13 Vamos ficar em pé Os músicos tomem seus lugares Salmo 56 O verso de número 13 Aqui está A bênção para a sua vida Para a minha Diz assim O verso 56 Salmo 56 Salmo 56 A bênção para a morte Me livraste a alma Se livraste da queda Os meus pés Para que eu ande Na presença de Deus Na luz Na vida O Senhor tem-te Preservado Filho Não é só para você Ficar velhinho Ele tem-te Preservado Para você Se deliciar Nele Pois da morte me livraste a alma Me livraste da queda dos meus pés Para que eu ande na presença de Deus na luz da vida Todo o livramento que já veio sobre a sua história Tantas vezes já era para você ter ido embora Mas ele tem te conservado com vida Para que você possa cumprir o que está aqui O Salmo 116, o versículo 9 Salmo 116 O versículo de número 9 Escolha E eu quero terminar com esse texto Não estou terminando a mensagem Mas eu quero terminar esse momento com esse verso Andarei na presença do Senhor Na terra dos viventes Andarei na presença do Senhor Na terra dos viventes Ah, quando eu for para o céu Ah, lá eu vou andar nas forças de ouro Ah, vou manter aquela mansão que ele preparou para mim Querido Mas ele quer que você ande aqui Lá é uma outra realidade Lá nunca ninguém vai pecar, é outra coisa Mas escolha aqui Andarei na presença do Senhor Na terra dos viventes Vamos falar? Andarei na presença do Senhor Na terra dos viventes Põe sua Bíblia no banco Dê a mão ao seu irmão Levante a mão dele Não é para ninguém sair Não está terminando a reunião O melhor está por vir Seja bênção Repita comigo Andarei Andarei Na presença do Senhor Na terra dos viventes Outra vez Andarei na presença do Senhor Na terra dos viventes Outra vez Andarei na presença do Senhor Na terra dos viventes O que significa andar na presença dele? Se ele está em todo lugar É você ter consciência Da presença dele na sua vida Amém Assim Jesus só chamava as pessoas dizendo Vinde após mim Vem andar comigo Jesus não chamou ninguém Venha fazer a minha doutrina Renan diz Vem andar comigo A nossa fé é Você vai sair hoje Daqui a pouco Com a sua vida mudada Filha Escolha viver assim Levante a mão do seu irmão E vamos orar cantando A nossa fé é A nossa fé é A nossa fé é Fez-me aqui, vem transformar Meu ser no fluir da graça Que encontrei em Ti Senhor, descobri Que as fraquezas que há em mim Podem ser vencidas No poder do Teu amor Junto a Ti Teu amor me envolve Atrai-me Pra o Teu lado estar Espero em Ti E subo como águia Nas asas do Espírito Contigo voarei Do poder do Teu amor Junto a Ti Teu amor me envolve Atrai-me Pra o Teu lado estar Espero em Ti E subo como águia Nas asas do Espírito Contigo a Ti Contigo voarei A vida em mim A vida em mim A vida em mim E subo como águia 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 Junto a Ti Pai Nesta hora Eu me identifico Com todos os que estão aqui E os que nos assistem Que ainda não se entregaram ao Senhor Eu oro Como se fosse Ele orando Eu digo Senhor Jesus Eu reconheço Que eu não tenho andado contigo Eu sou um pecador Mas agora Arrependido Eu abro meu coração E eu te peço Entra agora Na minha vida Eu te recebo Como meu Senhor E meu Salvador E eu Jesus Que um dia andei contigo Mas me afastei Agora eu volto Na certeza Do Teu perdão Continue com seus olhos fechados Todos orando Todos orando Ninguém com os olhos abertos Todos orando Eu quero fazer uma oração Aonde você estiver Eu quero ver a sua mão Eu quero ver a sua mão erguida E orar por você Você que pela primeira vez Orou dizendo Jesus Entra na minha vida Ou você que estava afastado Volta para Ele Lá no fim Estou vendo aquelas mãos Levantadas Na galeria Lá em cima Levante mais alto Que você puder As suas mãos Isto 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 Agora eu vou pedir algo Abra os olhos Ninguém ande agora Porque eu preciso Dos corredores Todos agora Livres Eu vou pedir Que todos vocês Que levantaram as mãos Desde aqueles que estão lá atrás Venham até aqui a frente Eu quero orar Por vocês agora Enquanto vamos cantar Essa mesma música Eu vou pedir Que cada crente Que está aqui Quantos que são crentes aqui Você vai agora Olhar para o vizinho Que está ao seu lado Pergunte para ele Como está a sua vida Com Deus E esta é a hora De você estender a mão Para Ele É a hora de você falar Esta é a hora de Deus É a hora Você que hoje Entrega a sua vida A Jesus Você que se reconcilia Com Ele Deixe o seu lugar E vence Este é o momento De Deus Para a sua vida Esta é a hora De Deus Para a sua vida Não importa Com onde você esteja Importa que a sua vida Tenha um recomeço Esta é a hora De Deus Para o seu coração É a hora De Deus Deixe o seu lugar E venha Seja um homem Uma mulher Se você está entregando Não Não fique lá Eu sou ele Esta é a hora De Deus Para a sua vida Pode vir Vem Vem Cada crente Fale com quem Está atrás Ao seu lado Este é o momento De Deus E é o momento De Deus Para você também É o momento Mais precioso Da sua vida É o momento De você também Falar Jesus Jesus Entra na minha vida Ele vai entrar Nunca mais vai sair O amor dele Vai te envolver Ou você que andou Com ele E se afastou É a hora De voltar para ele Aparece o telefone Agora 3 4 2 9 9 5 50 Estamos aqui Em Belo Horizonte Aqui é 31 31 3 4 2 9 9 5 50 Queremos orar Com você Para que você possa A partir de agora Andar com ele Tudo será Tão diferente Na sua história Que ele abundantemente Te abençoe Eu quero que a igreja Estenda as mãos agora Meus pastores Estão aqui Recebendo essas vidas Esse é o momento Queridos Debaixo do céu Debaixo do céu Não existe Nada mais lindo Do que acontece agora Jesus disse Aquele que vem a mim De maneira alguma Eu lançarei fora E ninguém Os arrebatará Das minhas mãos E essas vidas Estão agora No altar do Senhor Eu queria que Todos meus pastores Sem exceção de nenhum E os obreiros Viessem agora Para interceder Por essas vidas Igreja Estenda as mãos Senhor Na autoridade Do nome De Jesus Cristo Desligamos Desligamos Dessas vidas Todo o poder Das trevas Senhor Oh Pai Anulamos O passado De cada uma E agora Senhor Que eles comecem A viver A novidade De vida Que o Senhor tem Que possam Experimentar A graça Do perdão A graça Da reconciliação Que sejam Que sejam cheios Do Espírito Santo Senhor Para que jamais Te deixem E ao Pai E ao Pai Que o nome De cada um Deles Esteja sendo Escrito agora No livro Da vida Senhor Eu os deixo No teu coração Em nome De Jesus Amém Amém Vocês podem Ficar em pé Todos vocês No momento No momento Filho Quando você Disse Jesus Entra na minha Vida Ele entrou Não vai sair Mais Não vai sair Mais Tudo será Novo Não só Para você Mas para Todos vocês Hoje Vocês tem Uma família Carinhosa Meiga Que vai Acompanhar Vocês Amém Amém Amém